MÚSICA Ora, boas pessoal, sejam então muito bem vindos aqui ao YouTube Ao canal CC Kobe Desta vez, temos aqui mais um gameplay de PC Este é o Warfare Vamos ver de que se trata este gameplay ou este jogo Vamos fazer aqui no Nunca Jogui Isto Antes Vou vos comentar agora pela primeira vez Foi um jogo que me recomendaram O que é que é que é que é que é A Saudi Arabia é, indenamente, um dos países mais fechados do mundo Se você não é musulman, você pode querer sair das ruas de Riyadh E não pense nem de visitar as ruas de Cremeca Ok O que é que é isso? O 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 que é isso? Cerem a Desta Bíblia A Desta República O que é isso? Vamos ver que é um jogo de guerra Para o Brasil O que é que é? O que é que é? O que é, por favor, o que é o Jogo de Jogui? O Presidente dos Estados Unidos disse o seu plano de aumentar a força militar da U.S. em Saudi Arabia E tem uma grande intenção de suportar a família de Saudi Arabia em lutar contra os rebeldes Os americanos estão prontos de qualquer ajuda com a família de rebeldes Para variar se somos americanos Para manter a estabilidade da produção de óleo Lá está o tanquezinho Nós vamos mascar nos suburbos de Medida entre os rebeldes salivites e que a guarda de King's Guard Foi na última noite o momento mais reconhecido da situação Foi quando o corpo de uma armada regular veio para apoiar a guarda Que entrou bem longa Os generales ficam lóiados ao seu óleo e King's A rebelde vai ser destruída facilmente Mas se eles conseguiram avançar isto Não me cheira Ah, isto melhor que Salish Ok, 9 da manhã Deserto de Najran Cá está Marines, Scout Patrol Ora Patrulha Dos Marines De reconhecimento Ora Muito bem Aqui um helicóptero Foi com os porcos E tá Warfare Fazer o seu bell loading Ui Será que é um jogo estratégia? Mau 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 Disse não curto, queira ação Ah tão É Ah pronto Loading Mais um loading Menos ação Alright Warfare Bora lá Arranca como se não houvesse amanhã Jogou um bocado pesado Não sei porque Mas jogou um bocado pesado E aí Também Abra Nota baixa Chaval Pressa o Conex Ok Iiiiii Que é isto? Paaa Alarme Alarme General Oh, não Esperemos que pelo menos as jogabilidades sejam fixas Uou Que é isto? Olá Não,Oficar,não é o seu porco! O que? Tudo com eles porcos! Repórter,não,over! Ok,tenmos de ir para onde? Para aqui,ne? O que? Vou meter se calhar tipo... Larene está pronto! Larene está pronto! Não posso chegar? Ok,está o... Uou,então! Vamos para aqui... Ok,estes vou fazer de se calhar os dois... Control 2,estes são os dois... Ok... Não,não,não! Não vai para aqui! E agora se calhar... Vai fazer assim... Tirar um bocadinho o zoom... Se não esquece... Estes vão ser os 3... Ok,Balhote! O 1... Vamos mandar para aqui... O 1... O 2 para aqui... E o 3... Para aqui... Bora lá! Jogabilidade é tipo Age of Empires... Não tem nada é que saber... Muito inestante... Ok... Ver aqui a ação... Oh... Ah, não quer saber lá, vai. Isto tem muita conversa e pouca ação, meus amigos. Vamos matar os Ramalés? A gente mata os Ramalés. Não há dúvida. Ah, era-vos que os porcos, logo. Nem todos eu chamá-los, hein, pessoal? Vamos lá. Rejoice, todo mundo! Isso! Temos que conquistar isto, dá-se a melhor ver. Ação! Pum! Ok. E onde está a ação? Cá em baixo. Vamos fazer assim. Para aqui. Dois. Para o lado. E um. Para aqui. Vamos avançar então. Exatamente. Ok. Então vai. 3. Vais a bancar aqui. Ficas, talvez aqui. E um. Vai. Para aqui. Vou esperar um pouco os gás, mas tem de ser. Ficais aqui uma torre. Vamos tentar conquistar aqui. A cena toda. Entrada é onde? Entrada é aqui, oh cara. 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 Outra! 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 Estava pronta até quê? Vamos rigor oxalowndo! Vai te Max. Atenção do o esforço! Estava pronta para o esforço! Factors, eu me Esta. Estava pronta que as ruas são desangOT reiresos! Tinha um tempo. Ou seja, o Senhor? O que é este tanque? Estou precisando de isto O que é este tanque? O que é este tanque? Foste? Foi Bora Temos aqui mais? Temos Sim senhor Go 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 Estou listado Ação Estou fechando os homens Jesus! Estou fechando os homens Ação é alto? Não Bora! Bora! Não vejo mais ninguém aqui. Jesus, está aqui um ou não? Está sim. Vou mandar os dois. Vou mandar agora um para aqui. E o 3 vai ajudar ali. Que estranho. Vejo ninguém. Tudo limpinho. Acho que nós temos de entrar ali dentro. Os Marines. Vou mandá-los para aqui. Bora. Bora. Bora, bora, bora. Os Marines. Vocês estão... Bem. Aqui está. Excelente. O helicóptero está na área. Evacu... Muito bem. Temos de ir para ali com os vistos. Descobre seu acidente. Comente seu acidente. O comando precisa estar ali. Aqui está. Ah não. Nós temos de ir para aqui. Estou pronto, senhor. Um avião está passando. Você está passando, você é o escort. . 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 Eu vou abrir o fogo! Eu vou voltar! Ainda não se esqueçam de subscrever o canal aqui no youtube, basta fazer em youtube.com.br e clicarem no botão de subscrever. Deixem também os belos comentários, feedbacks, sugestões que gostavam de ver aqui no canal, este tipo de jogos que vocês gostavam de ver, como este foi o que foi recomendado por um espectador nosso. Deixem também as vossas sugestões, que eu terei todo prazer em responder. Não se esqueçam de partilhar este vídeo e os outros também nas vossas redes sociais com os vossos amigos. E procurem também no facebook e no twitter, basta fazer barra cccobi. Daqui é tudo por hoje, cccobi, over and out, fui! Tchau, tchau!